Eu só quero que você caiba O meu topo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Pra onde quiser Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Aonde for não quero dor Eu vou me encontrar de você Pra mim também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Te quero que eu venha também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais Eu te quero que eu faça Eu te adoro Fourth Eu te adoro cada vez mais Eu to com sintomas de saudade Olha que lindo esse aqui, olha Olha o que lindo Vamos brincar de pega-pega, não Aê, aê Mas eu só quero que você se liga, aonde quiser Não vai, não vai, não Tô com sintomas de saúde Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Agora que todas as lanternas já estão iluminando a nossa festa Que tal a gente ajudar a alumiar? A lúmia tornou a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia Venha de campo tão longe, venha de campo maior Eu vim fazer o meu brinquedo na Bahia do Leção A lúmia tornou a lúmia A lúmia tornou a lúmia A lúmia tornou a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia Quem quiser que venha ver, a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia Quem quiser que venha ver a lua, a lúmia De frente para os amigos Olhe ou não olhe? 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 Amém. 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 E assim, depois de passar por todas as cores, começa um novo ciclo. Vem de um lugar chamado Flores, mas faz ciranda de tantas cores. Vemos ali as cores, os maus olhados e os dissabores. Oh cirandeio, cirandeio, que faz ciranda o tempo inteiro. Só por folia, só por amor. Vem de um lugar chamado Flores, mas faz ciranda de tantas cores. Vem de um lugar chamado Flores, dos bem amados, dos bem feitores. Oh cirandeio, cirandeio, que faz ciranda o tempo inteiro. E a roda de dentro vai juntar com a roda de fora, pra formar uma rodona. E vai começar a ser puxado um caracol, que enrola, que enrola, que enrola. Quem souber assobiar, pode assobiar. E o que enrola, também desenrola. Vem de um lugar chamado Flores, mas faz ciranda de tantas cores. Vem de um lugar chamado Flores, desta ciranda de tantas cores. Que faz ciranda o tempo inteiro. E só por isso tem seu valor. E essa roda ficou de novo uma roda grande, gigante. Que nem a roda de um anel de um gigante. Que começou a ficar pequenininha, pequenininha, pequenininha. Que cabia no dedo de um amarelinho. Ah não, peraí, ficou de novo uma roda com um passo de elefante pra trás. E voltou a ficar uma roda pequenininha, bem pertinho dos amigos. Bolinho de arroz. E de novo ficou uma roda grande, 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 grande. Opa, dois passinhos pra frente pra ficar uma roda média. E a gente poder olhar bem nos olhos das professoras, dos amigos. Pegar todo o carinho do coração pra dar um abraço de tchau. Vem gostoso. Vem gostoso. Vem gostoso. Vem ainda tá com muita vontade enorme. Pode levantar um pouquinho antes de voltar pra uma sedeira e sentar. Pode gastar um pouquinho da vontade Quem ainda ficou com vontade de dançar Quando a música baixar Sinta no sistema 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 Sinta no sistema